Desde o dia 9 de janeiro, um jato Embraerca C-390 está fazendo lançamento de material para reparar uma pista de pouso do Exército Brasileiro na Amazônia. No primeiro dia, foram lançadas 10 cargas no total de 5 toneladas, onde envolveu o uso do CCDP. O sistema calcula automaticamente o ponto ideal de lançamento, resultando em melhor precisão no cumprimento da missão. No primeiro dia operacional, a carga caiu a 40 metros do alvo, um desempenho considerado positivo pela FAB. Os equipamentos lançados servirá para recuperar a pista de pouso do Exército, onde atenderá as necessidades do 4º Pelotão Especial de Fronteira, assim como as comunidades em torno.